e ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não me conhece eu sou o gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de arc survival evolved esse é o vídeo das cinco e meia da tarde galera e hoje estamos de incinerox é isso aí mesmo dragãozinho rosa e já temos uma estreita em baixo eu vou pegar tipo o caramba um aranha ali ó bora ver essa treta aí rapa bora ver essa aranha que eu nunca vi na minha vida essa aranha caramba velho tá lagando meu dedo sério quando eu não vim na parte do mapa do meu começa a ligar aqui galera olha isso bom o negócio de aranha para cá rapaz que é incinerox é tá mentirando aí eu não vou ver se mexer aí peitado tá bem ferido a gente o opa olha que já tem um ali e aí tá sendo atacado olha ele tá tá e aí o tom e você não achou que ele vem o chute de azar né pego pegue pegue Caraca, deformou todo o Rex velho Olha o Canguruzinho aqui galera, que louco Vem cá Canguru, vem cá Eita, corre não Canguru Será que eu consigo acertar o Canguru daqui? Ah, funcionou Que raiva Que raiva Que raiva Caramba, esse deserto aqui é bem louco galera Eu nunca tenho ninguém desse lado aqui do mapa não Tem tudo ali, o Invern é? Será que eu consigo soltar aquelas bolas de fogo voando? Se eu conseguisse seria louco, mas parece que não consigo Então bora apertar um pouco o Invern e descer pro chão Bora perturbar ele Não agarrou? Como assim não? Bom, não é bem Mas o que é? Ah, só vai Mas o que é? A Bola né Já fica Também Que raiva O que? Que raiva E aí assim o caramba Caraca velho, olha o coxinho que sai, ai pequenininho querendo brigar, respeita a minha história rapaz Ai do tamanho dele querendo brigar comigo, rapaz eu paro ali galera, eu paro ali galera, eu paro ali Eu paro ali galera, eu paro ali, eu paro ali, eu paro ali, eu paro ali, eu paro ali Eu paro ali, 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 eu paro ali Eu paro ali, 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 eu paro ali Eu paro ali, 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 eu paro ali Eu paro ali, 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 eu paro ali Eu paro ali, 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 eu paro ali Vamos lá Que braço que não riu Meu riu Ficou taranha ali galera Não, 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 caramba, que eu te dragão ali também. Já que sim, matá-la, você se vê em busca. Toma, toma. Por aí, Kiko está em gonna eu um morte sem as pequena. Olha o que comer aquele aquele Brussels. Como eu sejaний T Off!! Não telle tem 66 menos 60 menos até. Você fica bem, olha quem é que o Joseph, está em mildanha doce. Outro meta é maior. E deixa eu se matar por você員. Eu vou matar-me, por favor. Eita, 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 pegou, eita E agora Vou dar atrás dele aqui, eu tomo Aproveitar o giro dentro dele Isso, oh, errou Toma, agora cai Opa, não caiu ainda, velho Isso, opa, caiu Eita, eu recupri o caminho de Lara Ok, por que você tá perdendo? Olha, começou a se agrair Eu chego de ferida Se eu morrer de Lara, eu morrer de Mamadita Caiu Eita, vê se tem um caminho de Lara O deserto meteu em Lara, não é? Tem uma base ali Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita O que é isso? E aí, consegui, ele tá de novo, olha o track aqui, e esse track aqui parece que é Alpha, bora ver se ele, eita, vê nosso poder com o bicho Alpha agora. E aí 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 é só que poder Então ele tem que fazer uma linda rica de foco agora Não, mas ele não estava preparado para ser Alpha Realmente ele não estava preparado para ser Alpha Morreu muito rápido Não tem mais nenhuma Rek, Zorquim, Aranha gigante Oh, só fui falar, olha Não está sendo perseguido Vou mostrar aqui o que ele Tá, nossa, ele é, deixa eu amar Eita, que foi isso? Eu estou atordoado Caraca, velho Oxi, não estou entendendo nada, galera Eita, eita Caraca, galera, eu estou atordoado Olha isso Bom, parou, parou Ele morreu já Ele já morreu Não entendi o que aconteceu, galera, agora Eita, que aquilo ali Meteoro que caiu ali Caraca, velho, como é que é hora aqui? Oxi, sumiu Caraca, velho, que louco Como é que é hora aqui, galera, vocês se inscreveram? Mas estamos passando mais de muitos, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal Até amanhã E fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E nós Valeu E fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau